Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas, 5 erros que os homens precisam parar de cometer. Então fica ligado, fica esperto pra você ver se você tá cometendo algum desses erros aí e aí você já acorda pra vida e conserta aí que você precisa consertar, beleza? Então vamos lá. Primeiro erro que eu quero falar aqui é lavar o cabelo com sabonete. Cara, independente do tipo ou do comprimento do seu cabelo, não justifica você lavar o seu cabelo com sabonete. Porque o sabonete ele vai estagar o teu cabelo num nível que seu cabelo vai ficar opaco, vai ficar sem brilho e ele vai ficar rígido. Então assim, não é legal. E aí sabe aquele cabelo que não é macio? E aí meu filho, não adianta você vir com esse papo de que é bobeira, que é palhaçada, que ninguém gosta de passar a mão num cabelo ali todo espetando, um cabelo que não é legal, as mulheres não gostam disso. Então, cara, acorda pra vida, beleza? Então, lavar o cabelo, você vai lavar o seu cabelo com shampoo, que o shampoo ele é feito pra lavar o seu cabelo, ele vai limpar o seu cabelo, mas ele não vai agredir os fios do seu cabelo. Diferente do sabonete. E aí, pra você, você precisa hidratar o seu cabelo com um condicionador. Eu não vou nem entrar no mérito das outras questões, porque tem um condicionador, uma linha de shampoo, você pode usar ela pra restauração, pra nutrição ou pra hidratação. Então, vamos lá, vamos do princípio que pelo menos hidratar, todo mundo precisa hidratar o cabelo, beleza? Então, se você não usa nenhum tipo de shampoo pro seu cabelo, você começa com a linha de hidratação, porque se você não usa, provavelmente você tá precisando de hidratação aí, beleza? Se você quiser saber mais sobre esse lance de como cuidar do cabelo, como lavar o cabelo, porque o condicionador você só passa nas pontas e no comprimento do cabelo. Você não passa ele na raiz. Ah, Thiago, mas o meu cabelo é muito curto, eu preciso de condicionador? Sim, você precisa de condicionador, só precisa saber a forma certa de passar esse condicionador. E aí, vai aqui na descrição desse vídeo, que lá tem o link de outro vídeo que eu falo mais sobre isso, como você lavar o seu cabelo, beleza? Mas a parada é não lavar o seu cabelo com sabonete. Segunda coisa que os homens precisam parar de fazer é ter vergonha de se cuidar. Cara, cuidar do seu corpo, isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. O cara que não cuida do corpo, o cara que não cuida da sua imagem é um cara desleixado. E se ele não cuida do que é dele, ele não cuida dele, quanto mais ele vai cuidar, de repente, do cargo que ele tem da empresa, como ele vai cuidar dos negócios de outras pessoas, então você é o seu cartão de visita. A sua imagem é o seu cartão de visita. E aí, você ter vergonha de você se cuidar, cara, isso não faz sentido. E aí, às vezes, o que acontece é, fica todo mundo se cuidando, escondido, e aí ninguém conta pra ninguém, não conta pros amigos com medo de zoar e tal. E aí, no fim das contas, tá todo mundo se cuidando, mas ao invés de estar se cuidando de uma maneira saudável, da gente estar trocando dica, tipo, pô, cara, usei isso, usei aquilo, ah, tal esponho pra barbear é legal, ou não sei o quê, ou um saborete que eu usei pra espinha, cara, minha espinha secou. Ao invés de a gente trocar esse tipo de informação, não. A gente foi cuidando, escondido, com vergonha, pra nada. Galera, isso não faz sentido. Então, os homens precisam parar de ter vergonha de se cuidar. A terceira coisa que os homens precisam parar de fazer é de não conversar de assuntos sérios entre a gente, entre amigos. A gente faz muito isso. Entre a gente, a gente só conversa de zoeira, ou de meme, ou de futebol, ou de carro, ou de filme, seriado, coisas superficiais, sabe? Coisas rasas. E aí, a gente acaba não se abrindo. E isso é um problema, porque às vezes a gente passa por situações que são comuns entre a gente. E aí, a gente simplesmente não fala, e a gente fica guardando isso pra gente. E aí, tem dois problemas nisso. Primeira coisa é, vamos lá, às vezes a gente não faz isso com medo de ser zoado. E às vezes, de fato, a gente é zoado. Então, se você é o cara que às vezes, pô, seu amigo tá se abrindo, tá contando uma parada que tá acontecendo com ele, e aí você tá zoando, acha que, sei lá, é sentimental demais, ou acha que é bobeira demais, ou o cara, de repente, tá contando de algum procedimento estético aí que ele tá fazendo, sei lá, ele tá com a autoestima dele lá embaixo, porque, sei lá, tá parecendo ruga, e aí ele tá pensando em fazer uma aplicação de butox. E aí, você já imaginou? Um cara contando isso pro outro, depende, o cara vai ficar zoando, vai querer gastar. Enfim, gente, isso não faz sentido a gente agir dessa maneira. E aí, assim, eu tô indo pra essa questão de estética, mas às vezes vai pra um lado que alguns caras, eles vão se pulindo tanto de falar sobre assuntos pessoais, assuntos que, sabe, às vezes incomodam ele, e aí ele vai guardando aquilo. Vocês sabiam que o índice de homens com depressão é muito maior do que o das mulheres? Simplesmente porque a gente não se abre. Simplesmente porque a gente não consegue ter essa liberdade por conta do machismo frágil, às vezes a gente não se abre, com medo de ser zoado, ou até mesmo porque, de fato, é zoado. Então, assim, ou você aperta o botãozinho do dane-se, e aí você vai, e você se abre com, sabe, tentar encontrar um amigo, alguém que você vá poder se abrir, ou você vai se enclausurando, vai se fechando, se fechando, se fechando, e aí pra você tudo passa a ser um problema. E aí você é tão fechado, e ainda tem isso, galera. Às vezes as pessoas que mais zoam são as pessoas que mais sofrem por se calar, e mais sofrem por estar, sabe, fazendo uma bolha em volta dela, e aí, ou seja, ela não tem a liberdade e a coragem de se abrir, e ela faz o quê? Ela zoa e ela julga quem tem essa coragem e essa liberdade de se abrir. Então, vamos lá, a gente precisa ultrapassar essa barreira, galera. É muito simples, é só a gente se abrir e a gente ter um olhar de empatia com o outro, não olhar de que julgar, de que zoar durante todo o tempo. E é legal zoar, mas não a todo tempo e a todo custo. De repente, você prefere, sabe aquela piada? Perco o amigo, mas não perco a piada. Assim, nem sempre isso é válido. Quer dizer, no sentido de perder o amigo, isso nunca é válido. É porque às vezes a gente zoa isso, a gente usa essa expressão na brincadeira, mas se você, de fato, for perder um amigo por causa da piada, cara, não faz a piada. E assim, um exemplo de que a gente não se comunica é o seguinte, eu já até contei, eu acho que eu já contei isso aqui no canal. Eu comecei a tomar anabolizante, e aí eu comecei a ficar com o peito doendo. E aí eu fiquei preocupado e tal, porque tava um caroço, e aí eu fui no médico, e aí o médico... Luque? Luque querendo compartilhar ali. E aí eu fui no médico, e aí o médico foi tal, fui num oncologista na época, que tava com caroço, enfim, né? Sou uma pessoa desesperada, então já fui logo no oncologista. Mentira, eu tô resumindo a história, porque eu procurei vários médicos, e nenhum sabia solucionar qual era o problema, então eu fui no oncologista logo. E aí ele passou um exame, que era um ultrassom mamário. E aí eu estava extremamente constrangido, a bateria da câmera acabou, então eu já troquei ali, voltando. Eu tava extremamente constrangido, no consultório, quando eu cheguei no laboratório, pra fazer o ultrassom da mama, e aí na hora que eu entrei, era a menina, a mulher tinha a minha idade, e aí eu lá, constrangidaço, tirando a camisa, e ela passando a parada aqui, o... É o aparelho, né? Do ultrassom. E aí eu cheguei e falei assim, cara, você deve tá achando mó estranho, né? Tá fazendo isso. Ela o quê? Esse ultrassom na mama? Eu falei assim, é. Ela falou assim, os dois últimos caras que entraram aqui, que estavam lá na fila, esperando com você, fizeram a mesma coisa que você. Por dia, eu devo fazer uns 4 ou 5 exames desse aqui, em homem. Ou seja, eu nunca tinha escutado falar isso, ninguém nunca comentou, e ninguém costuma comentar. Ou seja, é uma parada que muitos caras sentem, tipo, essa pedra no... Esse caroço que tem no peito, e aí às vezes não vai cuidar, ou vai cuidar com vergonha, e aí alguns não vão cuidar, e depois pode virar uma ginecomaxia, ou pode até virar um câncer. Simplesmente por quê? Porque tem vergonha de se abrir. De falar assim, cara, tava com o caroço no peito, pô, fazer o exame, pô, a parada lá e tal, não sei o quê. A gente não comenta sobre isso. Então, cara, a gente precisa mudar. Só pra ninguém ficar aí, de repente, preocupado, no meu caso, o caroço se desfez depois, tá tudo certo. Quarta coisa que os homens precisam parar de fazer, é deixar os pelos da axila com vida própria. Cara, eu já falei isso aqui no canal, em alguns vídeos, mas eu tô falando nesse vídeo de novo, porque só essa semana, eu encontrei duas mulheres diferentes, e conversando com elas, elas comentaram sobre isso, então, resolvi colocar aqui nesse vídeo, porque, vamos lá, a gente precisa melhorar isso daí. Cara, ninguém tá falando que você tem que raspar os pelos debaixo do braço, não é isso. Mas se você tá com os pelos da axila saindo pela camisa de manga, cara, olha isso aqui, a camisa de manga, pô, ela tem um pedação. Se os seus pelos estão saindo por aqui, cara, já passou muito tempo da hora que você tinha que ter aparado esses pelos. E aí, eu não tô falando de raspar, eu tô falando de aparar, beleza? E aí você pode aparar com tesoura, pode aparar com máquina, tem um vídeo aqui no canal que eu falo, mostro o aparelho, falo como você deve fazer isso, então se você tá com os seus pelos aí da axila saindo pela camisa, meu amigo, passou muito tempo da hora de você aparar isso daí. Então, vamos lá, a gente precisa melhorar isso. Quinta coisa que os homens precisam parar de fazer é sair esculachado, ainda mais por um encontro, porque, cara, você precisa se arrumar. As mulheres, elas se preocupam com isso, elas se arrumam pra sair, então, você chegar todos esculachados, isso pega muito mal. Assim, geralmente quando eu encontro as pessoas e tal, conversando, o que você faz, o que você trabalha, eu falo, conto do canal, gente, quase que 99,9% das mulheres, quando eu conto sobre o nicho do canal, que é sobre moda masculina, 99,9% delas falam, cara, graças a Deus, o seu canal existe, porque você precisa ajudar os homens a se vestirem melhor, porque aí, geralmente, elas contam alguma situação, ou que elas foram sair com alguém, ou é o namorado, ou é o marido, que de repente vai pra uma situação com elas, às vezes, tem algumas que às vezes contam que às vezes é festa de trabalho, é confraternização de trabalho, e o cara chega lá todo esculachado, que elas ficam sem graças, e assim, às vezes quando vai apresentar pra família, enfim, cara, a gente precisa melhorar nisso, tá, se arrumar, não tem erro nenhum nisso, muito pelo contrário, só quem ganha é você, então, a gente precisa melhorar, e pra isso, não preciso nem falar que deixei link nenhum aqui na descrição do vídeo, porque esse canal já é a solução pra você, então, pega um dia, se você tem dificuldade nisso, de repente, sei lá, se você não tem, beleza, fica de olho aqui, que você pode ficar um pouco mais atento, sei lá, abrir o, a criatividade, enfim, tem algum insight aí, mas se você é um cara que às vezes já reclamaram com você sobre isso, sobre seu jeito de se vestir, já falaram disso, cara, pega um dia, faz um de boa flix aqui, assiste os vídeos aqui do canal, que você vai investir no seu estilo, e isso não é perda de tempo, é você investir em você mesmo, beleza? Então é isso, essas foram as cinco coisas, me diz aqui nos comentários, se você já cometeu alguma dessas, eu já cometi algumas, muitas dessas aqui, tanto é que é por isso que eu tô passando a dica, né, que eu já cometi, alguém já me deu um toque, alguns eu já percebi outras pessoas usando, enfim, me deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião, e se você tem cinco coisas aí que você acha que os homens precisam melhorar, vai aqui e me conta na descrição do vídeo, esse é o parte dois, o parte um que eu fiz desse vídeo, já tem um tempo, que eu falei sobre cinco outras coisas que os homens precisam melhorar, vocês gostaram tanto daquele vídeo, que eu voltei pra fazer outro, a parte dois, que é esse aqui, eu vou deixar a parte um aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí